Fala, galera, meu Deus! Agora é para dar alma. Aí que dinheiro, quando, de uma coisa, Nós piamos, que já vão tomar, que é o pode esconderar, não há uma faca, para ter uma enteração de grama. A ver aqui é trabalho, allevimento humano e não me lembra aquilo mesmo de esconderar? Acabou por aí, está no sentido de uma coisa que você a está vendo aqui é um esconderá do grama? É que nós temos aqui. Falarando, olha aí para a roda de coluna, A gente tem aqui que no rio, não tem nada de peço, A gente tem que ter o que o que a gente tem no peço, A gente tem que ter o que o que a gente tem. O que a gente tem que falar, A gente vai ser um cachorro naquilo, A gente vai ter que falar, A gente vai ter que fazer como se pode ter que ter o que ser. A gente vai ter que ter o que é, E a primeira mulher é que faz o final do meu trabalho. Pode ser uma pergunta para todos. Eu a sempre dinado e a cabeça local Isto é que a gente faz mesmoignos. Ou seja, você pode entrar na perechorema. Não Pastora você que era malha rora de novo e viva como dor is que 500 dias. Nossa, vamos lá mesmo. Nós vamos lá mesmo, com ela nova forma para todos onde elas são as pessoas que estão na格as. Instanna cada vez para cheio de novo a rara com 13 até 22. não vai continuar. Não vai continuar. Já não vai continuar. A gente vai continuar. Então, eu vou ver, vocêelli lheiatra. E aí Obrigado.